Cheguei com a resenha da máscara da Kerastase que vocês tanto me pediram Eu fiz uma enquete lá no stories do Instagram Pra ver qual máscara vocês queriam que eu testasse essa semana E disparado quem ganhou foi essa daqui da Kerastase Ela faz parte da linha Reflection Que é uma linha da Kerastase para cabelos coloridos e com mechas Então inclui o cabelo descolorido também Mas não precisa se preocupar se o cabelo não for colorido, tingido, descolorido Porque ela serve produtos assim para cabelos coloridos Eles são produtos muito hidratantes e também tem uma pegada de reconstrução Então vai servir para quem está com o cabelo ressecado Para quem está com o cabelo danificado por química Elas são máscaras muito versáteis Basicamente que servem para qualquer tipo de cabelo Ela não é muito pesada, também não é muito leve Enfim, são produtos bem coringas Esses produtos para cabelo colorido Essa caixinha costuma vir com papel filme, tá gente? É porque eu já tinha aberto lá no dia dos recebidos Essa minha, ela é para cabelos grossos Eu não vi lá se tem a para cabelos finos também Mas normalmente quando tem a para cabelo grosso É porque tem a para cabelo fino também De toda forma, eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo Para vocês consultarem Para quem não sabe, basicamente a diferença da máscara para cabelo fino e a para cabelo grosso É o tanto que essa máscara vai ser hidratante Vai ser mais pesada A máscara para cabelo fino, logicamente ela vai ser mais leve Porque o cabelo fino pesa com mais facilidade E a máscara para cabelos grossos, naturalmente vai ser uma máscara mais pesada Normalmente ela vai ter um pouco mais de óleo na composição Para poder domar aquele cabelo que é mais grosso Mas não se assuste com essa de cabelo grosso Porque o meu cabelo não é grosso O meu cabelo tem uma espessura média, vamos dizer assim E vocês já podem ver aqui que ela não pesou o meu cabelo Mesmo sendo para cabelo grosso Eu costumo gostar mais do poder de hidratação das máscaras para cabelo grosso Mas isso varia, porque eu já testei várias para cabelo fino Que também são maravilhosas As para cabelo fino, às vezes, costumam deixar o cabelo com mais brilho E a para cabelo grosso, costuma deixar com mais peso Mais domado, mais hidratado Às vezes o fio um pouquinho mais encorpado, sabe? Mas eu não vou falar dos resultados dela agora Porque eu quero que vocês assistam a aplicação Eu gravei a aplicação passo a passo com vocês E aí vou mostrar, então, eu aplicando a máscara No final mostrando, dando uma secadinha no cabelo E aí sim eu vou contar para vocês o que eu achei O que ela fez para o meu cabelo Vamos lá conferir Então vamos lá começar esse momento muito especial Que é a primeira vez que eu vou usar Essa máscara da Kerastase Linda Será que tem ouro aqui dentro? Pelo preço tinha que ter ouro, né? De novo Muito cheirosa Ela tem cheiro de flores É uma fragrância bem floral Então eu vou pegar aqui com a minha pazinha Com vinandinha Para não contaminar a máscara Deus o livre estragar essa máscara E vamos fazer uma aplicação de pouquinho em pouquinho Eu vou começar por essa parte de cima do meu cabelo Que vocês estão vendo que está até um pouco mais seca Mas eu deixei ela assim mais seca de propósito mesmo Porque é onde o cabelo precisa absorver mais a máscara E como a água acaba diluindo É bom essa parte que é mais danificada estar um pouco mais seca Claro, você não vai passar a máscara no cabelo seco, né gente? Dá aquela desembaraçada Para ver aonde vai precisar mais de creme E aplicar mais Agora que o cabelo já está desembaraçado Eu vou dar uma enrovada aqui Gente, ela rende muito Ela é muito pastosa E rende bem Então eu acho que pela quantidade que eu passei Não tem necessidade de passar mais Vamos tampar com todo cuidado Para guardar essa relíquia Essa preciosidade Essa tampinha serve para você pegar a máscara Caso você não tenha Nenhum pegadorzinho na hora Pede para deixar agir por 5 minutos E enxaguar Porque a Nastase manda deixar 5 minutos Mas eu sou uma pessoa muito desobediente Vou deixar pelo menos uns 10 Que eu quero que ela faça um efeito O mais profundo possível no meu cabelo Vou deixar uns 10 minutinhos Vou enxaguar E volto para mostrar para vocês como é que ficou Claro Esse foi o resultado que ela deu Quero saber o que vocês acharam Claro que eu vou falar também o que eu achei Conforme eu fui secando A primeira mecha O cabelo já estava Muito macio Gente Eu fico sem... Sabe quando o produto é assim Excepcional? A gente fica sem saber o que ele vai falar Porque tipo Se o outro eu falei que estava muito macio O que eu vou falar desse Que está ainda mais macio ainda Mas assim O cabelo muito macio A hora que eu sequei Já a primeira mecha Já aquela coisa Deslizando na escova Sabe? Com brilho e tal No cabelo todo Assim no contexto geral Eu achei que ela deixou meu cabelo Um pouquinho mais encorpado Não sei se vocês vão estar percebendo isso aí Que eu estou com o cabelo Um pouco mais grossinho Vamos dizer assim Ela dá aquela encorpada no fio Brilho Ela deu brilho no cabelo também Mas não foi o produto que mais Já deu brilho no meu cabelo Mas deu brilho Estou olhando aqui a composição Que eu vou deixar a foto da composição Aqui embaixo para vocês No post no blog Mas ela tem vários olhos na composição Vários mesmo E tem também alguns compostos de hidratação De máscara hidratante Como a lanolina Então basicamente Eu considerei ela uma máscara nutritiva Por ela ter muitos olhos na composição Mas assim como toda máscara nutritiva Ela não deixa de ser hidratante também Mas até esse encorpamento Que ela deu Assim Esse corpo que ela deu no meu cabelo Isso é bem característico de máscara Nutritiva E aprovadíssima Gente Eu não tenho muito o que falar dela Porque é realmente muito boa Ela não é muito pesada Daquele tipo que deixa o cabelo pesadão Mas também não é muito leve Então eu vou recomendar para um cabelo Desde um cabelo normal Até um cabelo ressecado Tipo Super eclética Você só vai dosar o tempo de ação Aqui no caso Eu deixei ela agindo quase 15 minutos Eu meio que esqueci assim da vida Então ela ficou muito tempo agindo no meu cabelo Era para ter deixado só 5 minutos Então até por isso que ela deu essa nutrição assim a mais Se você tiver um cabelo mais fino Ela é para cabelo grosso, tá? Mas se você tiver um cabelo um pouco mais fino É só deixar agindo menos tempo Vai funcionar também E se você tiver um cabelo mais ressecadão Pode fazer assim igual eu fiz E deixar os 15 minutos Que é babado certo Vou parar de mexer aqui no meu cabelo Vou colocar aqui assim, ó Para eu não mexer mais Gente, é muito difícil não mexer no cabelo Quando a gente está falando de produtos de cabelo Mas eu vou tentar parar um pouquinho Mas foi isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Aprovadíssima Com certeza é uma máscara que eu compraria novamente Foi isso Links estarão aqui embaixo Clica no curtir para mim Um beijo Até a próxima